E bota a dança e vai! O que tá acontecendo aqui, gente? Peraí! Que loucura é essa? Ô, 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 mionzeira, você já botou dança? E para, 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 não, 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 calma, calma, tá começando errado esse caldeirão. O caldeirão só começa depois que eu faço o Chegamos, não é verdade? Que? Ah, você que quer fazer o Chegamos? Então, peraí que o mionzeira do Chegamos vai entrar pra esse programa começar direito. Quem tem que fazer sou eu, e depois que eu fizer, o programa começa. Preparados? Senhoras e senhores, chegamos! Olha a dança do time do Ícaro Silva, que coordenado, parece ser uma boy band. É, rapaz, é a boy band do Curicica. Ó, Tchê Rico, toda a sua família. Pegou, Carla? É difícil essa, né? Essa é difícil. Agora eu vou fazer a apresentação oficial. De um lado, ele, ele que aprendeu a ler e escrever aos 4 anos de idade e que, desde criança, detesta chocolate. Ícaro Silva! Obrigado! Obrigado, obrigado, galera! Seja bem-vindo! Eu estou prestes a explicar pro povo brasileiro e pra você mesmo como é que o seu time te definiu. Você tá preparado pra isso? Ai, meu Deus, vambora! Seu time te nomeou o Disperso. Uau, tá. Uau. A gente falou isso. Beleza, tá bom. Já deu aquele arrependimento de ter convidado essas pessoas. Gosta tanto de ler. E além de livros, também lê rótulo de esmalte, placa de trânsito, número de série, código de barra. É verdade. Leitura é uma coisa muito boa. É verdade, eu leio tudo, cara. Eu tenho mania de ler coisas ao contrário. Seu nome ao contrário, por exemplo, é Sokran Noime. Como? Que coisa bizarra acabou de acontecer aqui agora, gente. E o pior é que é verdade, porque eu sei que é verdade. É Sokran Noime, é isso mesmo. É isso aí. Porque eu, na minha adolescência, eu tinha uma mania que eu tinha um grupo de amigos que a gente só chamava pelo nome invertido. A hora que você falou, eu falei, ele não vai saber. Ele falou exatamente o que eu falei. Que loucura, cara. É Horaci. Horaci. Eu tive que ler ali. Eu li ali atrás, ó. Eu roubei, eu roubei. Horaci! Avelisse! Avelisse! Uma salva de palmas pro Ícaro, que trouxe aqui, pô, meu parceiro, meu amigo querido, Igor Higley. Que bom te receber, cara. Que bom. Tô muito feliz de te ver aqui. Eu que agradeço, mano. O Igor é um dos grandes atores que a gente tem, cara. Ele faz um trabalho fenomenal e a gente tá tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais da sua família, porque a Aline está no BBB. É verdade, rapaz. Isso. Tamo lá com a esposa lá no Big Brother, minha gente. Quero ver que tinha Aline, hein? Mamundi está aqui, amiga do Ícaro. Como é que é Mamundi, ao contrário? Id-Num-Ram. A gente falou isso hoje. Id-Num-Ram. Id-Num-Ram. Não, ele tá lá. Eu joguei ele na fogueira agora, vocês viram, né? E ele mandou bem. Caramba, que loucura. E olha, vou falar uma coisa pra vocês. Mamundi também é uma excelente cantora, é uma artista incrível. O Ícaro trouxe aqui grandes artistas hoje. Uma salva de palmas pro Kiba, que está aqui. Ah, vocês gritaram, né? Açanhada, açanhada. E do outro lado nós temos ele. Esse cara que ama, ama contar piadas de quinta série. Gosta de se gabar porque consegue equilibrar uma cadeira no queixo. Tia Ritz. Tia Ritz, meu parceiro. Que bom te receber aqui. Sabe o que eu gosto muito? Olha a plateia te dando aí todo o carinho que você merece. Eu tenho que pedir o ou, porque o Tia Ritz é tanto hit que se a gente começar a cantar, a gente não vai fazer programa. Então, hoje ele está aqui pra jogar, o que é muito legal, né? Você equilibra uma cadeira no queixo, mano? Pois é. Como é que você descobriu isso? Em casa, a gente brincando aí. Não, quem é que brinca? Eu não conheço ninguém. Peraí, deixa eu ver se eu equilibro. Até chegar numa cadeira, cara? Não, você acredita que a minha infância foi muito... A diversão que a gente tinha no interior era circo. Então, a gente assistiu. Aí faz sentido. Eu comecei a equilibrar essas coisas porque eu queria ser que nem aqueles caras. Então, isso fez muito parte da minha infância. Você quer saber como o seu time te descreveu? Como que é? Eles falaram que você conta piadas ruins. Muito. Apesar de contar piadas ruins, Tia Ritz é o engraçado do time e tem mania de colecionar relógio agora. É uma nova mania. Pois é. Você está gostando muito dessa história? Eu gosto, eu gosto. Cada um tem suas coisas. Não, eu não uso relógio. É tudo pulseira. Mas eu gosto de tênis, né? Você sabe, né? Eu sei. Você está ligado. Você sabe. Uma salva de palmas para o Tia Ritz, senhoras e senhores. O homem é o rei do tênis. O rei. É, o rei do tênis. Até parece, até parece. E trouxe aqui também Carla. Carla, seja bem-vinda. Ela é considerada a carinhosa do time. E cuida tanto dos amigos que gosta até de arrumar a casa deles e deixar tudo organizado. É verdade? Eu sou. Se você estiver na casa das pessoas, vai arrumando tudo? Se deixar, arrumo tudo de todo mundo. Você precisa ir me visitar mais? Eu posso ir lá. Uma salva de palmas para a dona Tereza. Uma salva de palmas para a mãe do Tia Ritz. Obrigada, gente. Prazer, orgulho enorme receber a senhora. Parabéns pelo filho. Parabéns por todo o sucesso. Por tudo, tá? Obrigada pela oportunidade, né? De estarmos aqui. Porque... Tudo bem. Ele é quem decide, né? Uma salva de palmas para a dona Tereza. E para o Ricardo, que é amigo do Tia Ritz. Tereza é o conversador do time. Já morou com o Tia Ritz. E olha só, Brasil. Fez uma revelação. Revelou que Tia Ritz levava o violão para compor no banheiro. Sim, várias vezes. É hora de criar, né? Falou revelação. Eu tomei um susto. Uma salva de palmas para o time do Tia Ritz. E, cara, o Tia Ritz é o seguinte. Como o pessoal de casa já sabe, qualquer time que pisa nesse palco já garante de saída, só pela existência, só por estarem aqui, 10 mil reais, mas oi, para cada time. Exatamente. Agora, todos aqui querem os 30 mil reais. Para isso, vocês vão ter que fazer um... Como eu posso falar? Vocês vão ter que fazer um tour pela cabeça dos 100 brasileiros entrevistados durante a semana para tentar adivinhar as respostas mais faladas no país todo. Estão preparados, plateia? Preparados? Sim. Preparados? Primeira rodada, capitães. Thierry, Ícaro, cada um em seu botão porque nós vamos começar agora. Eu quero no telão as oito respostas mais faladas pelos brasileiros. Ih! Ih! Chamão! O que uma costureira precisa ter em mãos para costurar roupas? Bateu, bateu, Thierry, bateu. Bateu não, né? Estapeou o botão. Agulha. Agulha! Agulha, sim. Eu acho que vai dar bom. Acho que é uma boa resposta. Agulha. Tem ou não tem? É a número um. Horaci, nosso amigo não veio nem para brincar. Fala, Sucramo. Fala aí. Ele já meteu logo a número um. Agora é o seguinte. Vai jogar ou vai passar na estratégia? Vou jogar. Vai jogar? Então pode voltar para o seu lugar. Ícaro, por favor, pode voltar para o seu lugar. Voltei. Eu adorei. O Ícaro é um cara que segue a segreda. Ele estava até agora ali com a mão na cabeça esperando ali. Bonitinho no botão ali, assim. Leva a sério o jogo. Thierry já foi. Carlinha, vamos lá. Linha. Linha. É linha, não é plateia. Se tem agulha, tem que ter? Linha. Linha. Tem ou não tem? Está lá a número dois. Eles estão bem. Dona Tereza, qual é a resposta? A tesoura. Tesoura. Tesourinha ali, né? Para cortar. Tem ou não tem? Tem. É a número quatro. Ricardo, Ricardo. Sua vez. Máquina. A máquina. A máquina. A máquina. Ali, a máquina. Tem ou não tem? Máquina de costura. Está ali, garoto. Foi boa, foi boa. Voltamos para você, Thierry. Vocês podem conversar, tá? Entre vocês. Óbvio, vocês são um time. Tá. Tecido. Tecido tem que ter? Vai costurar o que se não tem tecido? Alguém na sua casa falou tecido? Será que vai ter? Tem ou não tem? Tá lá. Os caras estão bons, hein? Eles sabem o que estão fazendo, hein? Que loucura. Carlinha. Agora está ficando mais difícil, né? Está cada vez mais difícil. Botão. Botão? Boa resposta, plateia. É boa. A plateia gostou. A plateia gostou. Tem ou não tem? Tá lá. Eles estão bem demais. Dona Tereza. Tem o dedal. O dedal, para não furar os dedos. Não é? Dedal. Tem ou não tem? Tem. Ai, o primeiro X. Mas tudo bem. Vocês ainda podem errar mais duas vezes. Então está tranquilo. Ricardo. Zíper. Será que os brasileiros pensaram isso? Vamos ver? Tem ou não tem? Agora ficou complicado. Não pode errar mais. Se errar, a rodada vai para o time do Ícaro. Tire. Alfinete. Alfinete. Olha, o plateia gritou. Plateia deu um grito que parecia que furou o dedo com o alfinete. Fez... Uh! Alfinete. Tem ou não tem? Tem. Tá lá. Eu sabia que tinha. Agora. Agora é tensão. Tensão pura. Um erro, a rodada vai para o time do Ícaro. Um acerto, os pontos da rodada vão para vocês. Carlinha. Fita métrica. Eu adorei. Ela mandou bem, hein? Eu acho que não vai para vocês. Eu acho que vai dar bom. O que ela falou? Fita métrica. Não, com certeza. Mas é, foi bom. Foi bom. Eu não dei. Uau! A danzinha. Uau! Que coisa maluca. Eles gabaritaram. Bota a dança. E bota a dança. E vem para cá. E vai para lá. E vem para cá. É a dança de quem ganha pontos. Não tem um, não tem. Olha aqui, ó. 98. Bela abertura de placar aqui, ó. 98 pontos. Uau! Que loucura. Vocês foram muito bem, hein? Gabaritaram tudo a plateia. Gringa Tia Hits. Icaro, você, cara, você é um ator que tem uma, um maravilhoso ator. Eu já te vi no palco, você é um cara muito intenso. Mentira, que máximo, mano. Obrigado. Uma intensidade, assim, uma coisa daquela que é o tipo do ator que quando está no palco a gente não consegue não olhar, sabe? Que é aquele ator que é muito presente, mas você tem uma relação muito forte com a música também, né? Você já interpretou nomes como Jair Rodrigues, Simonal. E você tem o seu próprio musical, que é Icaro and the Black Stars, né? Ah, sim, que lindo. Como é que começou essa relação sua com a música? Cara, meu pai tinha uma banda quando ele era moleque, lá nos anos 70, quando ele tinha minha idade, chamada Quinta Dimensão. E desde que eu sou pequeno, eu queria ser ator, eu queria ser escritor, né? Eu comecei escrevendo e eu queria ser ator e tal. E meu pai falava, vai fazer música, toca uma música. Uma música dá muito certo, assim, ele ficava nessa onda pra mim. Então, quando eu comecei a crescer mais, já atuando, eu falei, cara, deixa eu entender qual é a minha relação com a música. E hoje é isso, eu tenho a relação com a música muito num lugar dramatúrgico. Eu gosto de contar histórias também com a música, assim. Maravilhoso. Sabe? Por isso que o musical me contempla tanto. Parabéns, irmão. Parabéns por toda a sua dedicação, o seu talento. E é um prazer te receber aqui. Agora, Thierry, você não tem só uma relação com a música. Você, meu querido, é o próprio fenômeno musical. É hit atrás de hit. Cadê, Geninho? Bota o hit aí, bota aí. É com o som de Rita que eu vou chamar um rápido intervalo comercial. E, na sequência, a gente volta pra segunda rodada do Tempo No Tempo. Quem será que vai chegar na chance dos 30 mil reais? Será o time do Ícaro ou o time do Thierry que chegou arrepentando? Hoje ainda tem muito mais no Caldeirão. Nosso sábado tá só começando. Então, vem, segura a minha mão. Não solta que a gente já volta. Chegaram com volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Vai dar uma voltinha aqui, ó. Dá uma voltinha. Tá louco, hein? Prestem muita atenção. Eu quero no telão as sete respostas mais faladas pelos brasileiros. Prestem muita atenção. Tem um diferencial nessa pergunta. Porque nós fizemos essa pergunta pra 100 pessoas solteiras, tá? Lembrem disso. Como você chama a pessoa que você fica e beija às vezes, mas não namora? Bateu, bateu, bateu. Igor, bateu. Tava precisando salvar meu grupo, entendeu? Tava nervoso. Agora respira e me responde. Bom, pensando pela cabeça dos jovens solteiros, eu acho que ficante. Ficante. Ficante, ó, a plateia gostou. É isso, minha gente? Ficante. Tem ou não tem? É a número dois, foi bem demais. Porém, Carlinha, ainda tem ali a opção número um, que se você acertar a número um, você pode roubar essa rodada pro seu time. Que é peguete. Peguete? Peguete. Seria muito golpe baixo. Igor, você... Peguete é bom, plateia? Não, peguete não, gente. Plateia, plateia gostou. Vocês estão com muito peguete, é? Sim, assanhada. Peguete, tem ou não tem? Não, não. Ela roubou, é isso? O Thierry, eu vou contar um detalhe. Quando começou a rodada, eu olhei pra cá, o Thierry fez assim, ó. Ela vai mandar bem pra cá, ela vai mandar bem, ela vai mandar bem. Massa, arrebentou. Agora, vocês vão jogar ou na estratégia do grego? Estrategie, vão jogar pro time do Horaci? Vamos jogar. Vocês querem jogar? Muito bem, então pode voltar pro seu lugar, meu querido, você também. Galinha, nós vamos seguir pra... Dona Tereza, segundo a cabeça dos brasileiros solteiros, como é que chama a pessoa que você fica e beija às vezes, mas não namora? Contatinho. Olha, Dona Tereza! Contatinho! Os mais dos nomes. Tem ou não tem? Tá lá, Dona Tereza! Tá pensando em casa. Tem que ter os contatinhos. Ricardo. Crush. Crush? Olha, a plateia gostou. Termo moderno, né? Meu crush. Fala crush, né? Meu crush. Ai, meu crush. Tem ou não tem? Olha lá o crush! Tá lá, o time tá indo bem, o time tá indo bem. Vocês são uma máquina de ter ou não tem. Que loucura, vamos lá, Thierry. Paquera. Paquera. Tem ou não tem? Eita, foi o primeiro X. Pode até ter sido falado, mas não tá entre os sete mais falados. Carla. Fica de vez em quando, né? Então não significa que pode ser amante também. É, não, você fica e beija às vezes, é, de vez em quando. Pode ser amante, então. Amante? Será? Alguém aí falaria amante? Tem ou não tem? Não tem segundo X. Vocês podem começar a conversar. Porque a rodada, vocês já sabem. A gente já sabe. Passa pra nós. Passa pra nós. Devolve a bola. Vem, dá pra cá. Ih, eles botaram pressão, hein? A gente ganha os pontos deles. A gente ganha os pontos deles. Tem aqueles pontos lá do telão. Não, mano, então passa pra cá. Dona Tereza, voltamos pra senhora. Então, vamos ver. Vamos ver. Namorico. Namorico. Tem um namoriquim aqui. Namoriquim, namoriquim. Tem ou não tem? Terceiro X. Por que vocês não passaram a rodada? A rodada veio pro time do Ícaro. Eles estão felizes. Já estão comemorando. Eles já estão comemorando. Gente, eu já vi. Olha, eles estão comemorando antes da hora. Calma, calma. Não, estamos comemorando. Estamos comemorando a chance de poder responder. Ótimo, beleza. Mas se ganhar, eu quero o triplo da comemoração. Eu quero vocês aqui na frente dançando. Tá bom. Combinado? Combinado. Então, Belequim falou que dança eu quero aqui na frente do telão. Se der certo. Qual a resposta? Isso. Essa, né? Rolo. Rolo. Fala que não. Rolo é bom. Ah, eu acho que vai dar bom, Thierry. Eu acho que vai dar bom. Rolo é uma boa resposta. Valendo a rodada. Se tiver errado, os pontos vão pro time do Thierry, tá? Rolo. Tem ou não tem? Tá lá! Vai, eu quero ver aqui, ó. Bota a dança aí que eu quero ver. Vai, bota a dança. Sete, dois. Ó, rapaz. Que loucura. Eu nunca vi essa dança tão coordenada, boy band. Eu vou até entrar aqui um pouquinho, ó. Só pra aparecer, ó. Bota a dança. Bota a dança. Maravilhosos. Deixa eu ver quanto aqui, ó. Noventa e três pontos. É! Encostou. Geninho, bota ali pra mim. Seis e sete. Qual que é? Vou falar uma coisa pra vocês. Quando a gente chega nesse momento, dá um certo nervoso em quem vai jogar. Porque esse momento é um divisor de águas do tem ou não tem. Porque esta rodada, a terceira rodada, ela é feita simplesmente... Prepara aí, plateia. Com pontos dobrados! Bate aí, querri. Vai, vai, Icaro. Pega essa mão aí. Não pode acertar na câmera. Vem pra cá, Mamundi. Vem pra cá, dona Tereza. Preste atenção. Eu quero, no telão, as seis respostas mais faladas pelos brasileiros. Chamão! Ai, que nervoso. Chamé. Além de bomba, o que sempre explode nos filmes de ação? Bateram, bateram, bateram. Mamundi conseguiu. Carro. 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 Sempre explode um carro. Carro. Sempre tem um carrinho explodindo em filme de ação. Carro. Tem ou não tem? É o número um. Dona Tereza, Mamundi, acertou o número um. Você acredita? Agora vem cá. Vocês querem jogar ou, na estratégia, passar para o time do Thierry? A gente quer jogar. Querem jogar. Vamos jogar. Volta para o seu lugar, então, Mamundi e Dona Tereza. Pode voltar para o seu lugar. Vamos jogar. Kiba. Além de bomba, o que explode nos filmes de ação? Casa. Casa. Casa explode. Tem ou não tem? É o número dois. O time está bom. O time está bom. Está aquecido, Icaro. Voltamos para você. Ponte. 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 Tem ou não tem? Ai, ponte é estranho. Primeiro X. Calma. Igor. Perdão, meu time. Avião. Eu amo essa plateia, minha gente. A plateia gostou. Avião explode mesmo. Sempre explode. Em filme de ação foi uma boa resposta. Tem ou não tem? Mamundi, voltamos para você. Cinco. Quatro. Três. Vai vir X, hein? Dois. Vai vir X. Fala. Trem. Trem. É uma boa resposta, trem? Dividiu opiniões. Vamos ver no telão se tem ou não tem. Não tem. Agora vocês não podem errar mais. E vocês aí vão conversando. Porque a rodada deve ir para vocês. Mamundi foi. Falou trem. Kiba. Show barco, né? Minha vez. Kiba, ele, oi. Eu, minha vez? Show barco, barco. Um barco. Um barco. Um barco que explode. Explode barco, gente? Explode. Explode barco. Tem ou não tem? Olha lá. Foi bem, foi bem. Que baseira foi bem. Vamos aqui. Horaci, faltam duas. Vamos lá, sua vez. Horaci. Isso, isso, vai nisso. Cola nisso. Vamos nisso. Mas assim, se a gente errar, vai para eles. Quatro. Moto. Moto. Valendo a rodada para eles, hein? Se tiver errado, vai para o time do Thierry. Tem ou não tem? Terceiro X. E lá vou eu para o time do Thierry. Família, vocês conversaram? A gente conversou. Eu acho que é parecido com o outro. Chegaram num consenso? Numa resposta? Eu acho que sim. A pergunta é, além de bomba, o que sempre explode nos filmes de ação? Helicóptero. Helicóptero? Tem ou não tem? Meu Deus! Eles conseguiram roubar os pontos da rodada. E bota a dança. E bota a dança. E vai. E vai. E vai. E vai. E vai. Olha lá, senhoras e senhores. 262. Caramba. Eu estava aqui com o helicóptero entalado. Eu sou o cara, eu sou o fã número um do Stallone. Eu estou arrasado. O Rambo está, ele estoura os helicópteros diretos. Ai, meu Deus. Geninho, irmão, abre para a gente o número cinco. Mala. 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 Aí, na boa. Constitui moto. Que resposta mais... Mala, mano. Mala. Mala. Mala explode. Explode. Mala explode. Ah, não. Mala explode, sim. Mala explode, claro. Mala. Mala. No próximo bloco, a gente vai ver, será a família do Thierry, será a família do Ícaro. Quem vai para a chance dos 30 mil reais? A rocha. Não sai daí. A gente já volta. Não solta da minha mão, hein? Eu conto com você. E vai. Senhoras e senhores, Caldeirão, seu momento de loucura, diversão, energia boa, alto astral do sábado à tarde, está de volta. E olha, hoje o jogo tá maluco. Por que temos aqui de um lado, time Lícaro Silva, uma salva de palmas pra eles, Igor Mamonde Kiba, com 93 pontos, que é uma boa pontuação. Mas olha o que aconteceu aqui do outro lado. Thierry e sua família conseguiram a rodada de pontos dobrados, uma salva de palmas pra eles. Carla, Tereza, Ricardo, e conseguiram 262 pontos. Ah, que momento tenso. Será que a gente consegue ter jogo aqui neste palco? Aqui neste programa? Toda vez que a câmera sobe lá pra cima da minha jaca, não tem uma câmera lá em cima da minha jaca? Quando ela está lá em cima, sabe o que isso significa? Eu vou falar pra vocês. Significa que nós chegamos na rodada dos pontos triplicados! E bata lá na pique! E chuta as bolas! Vai, Nico, vai, 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 chuta! Ah, não, não pode! Ai, meu Deus, vem pra cá, Kiba! Vem pra cá, Ricardo! Ai, 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 ai! Pontos triplicados. Esse é o momento que vai definir quem é que vai pra chance dos 30 mil reais. Eu quero no telão as cinco respostas mais faladas pelos brasileiros. Uh! Olha essa pergunta, hein! Essa, agora é o momento que a gente vai saber quem é que me segue nas redes sociais. Olha a pergunta, tem umas respostas óbvias que vai ficar fácil, mas vamos lá. Se o Marcos Mion estivesse no BBB, calma, você não sabe o que vai, você não sabe onde vai parar? Ah, nervoso, mano! Se o Marcos Mion estivesse no BBB... O Brasil tá vendo, tá? Em qual parte da casa ele passaria mais tempo? Kiba bateu. Piscina. Piscina. Piscina não era o que eu tinha pensado, mas é uma boa resposta. Eu acho que piscina vai ter. Piscina vai ter. Não, tem piscina? Tem ou não tem? Cala, é a quarta. Temos piscina. Tem. Academia. O Igor se contorcendo. A gente falou aí. Sabia a resposta. Eu tenho certeza que essa vai ser a número um. Eu tava com fé nessa rodada, eu tava com fé, entendeu? Academia. Deve ser a número um. Tem ou não tem? Tá lá! Eu sou o próprio Aquaman. Eu vivo na academia e na piscina. Olha lá. Agora, vocês vão jogar. Três chances de errar, é isso? Vocês têm três chances de errar. Mas tem só mais três pra acertar. A gente quer jogar. Quer jogar? Quer jogar? Ricardo, pode voltar pro seu lugar? Claro! Eles querem jogar. Chamaram a responsa. Thierry. Você ia passar na cozinha. Na cozinha. É, porque depois do treino tem que comer o frango e a batata doce. Tem ou não tem? Tá lá o número dois. Faltam duas, gente. Faltam duas. Se vocês conseguirem acertar o número três e o número cinco, vocês vão pra chance dos 30 mil reais. Carla. Você ia estar na sala, assim, de concentração, depois do treino. Na sala. Naquela salona onde eles ficam esperando o Tadeuzola aparecer. Tadeuzola. Olha! Foi a última opção. Agora começou a ficar mais difícil. Deu, Ana Tereza. Confessionário. Eu ia estar no confessionário? Mandando mensagem pra família, cheio de saudade. É, muita saudade da família ficar. É. Eu queria ir pro confessionário toda hora. Ih, a plateia tá falando não, hein? Confessionário. Tem ou não tem? Primeiro X. Já deu um alívio ali pro time do Ícaro. Mas tem duas chances mais. Tem. Pode errar duas vezes. Agora é o seguinte, vocês só têm mais dois erros. Ricardo, sua vez. Se acertar, vocês vão pra chance dos 30 mil reais. Você ia estar no quarto pensando na... Ia estar no quarto pensando na minha vida? É. Eu ia estar no quarto pensando na vida. Será que vai valer a rodada e, consequentemente, o jogo? Tem ou não tem? Segundo X. Agora a tensão está no ar. O time de Ícaro Silva está torcendo muito pra mais um erro. Thierry. Voltamos pra você. Então, eu acho que... Cinco. Eu acho que você passaria... Quatro. Fala logo. É um. Dois. Fala qualquer coisa. Quem tá? Jardim. Jardim? É. Jardim. Área externa ali. Área externa. Jardim, jardim. Será que vai ser o jogo, senhoras e senhores? Eu tô na dúvida. Tem ou não tem? Ai, meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito. Temos um jogo. Minha nossa senhora. Eles estão comemorando como se fosse final da Copa do Mundo. Eu não... Esse jogo é muito emocionante, gente. Esse jogo é uma emoção atrás da outra. A gente tá sendo muito humilhado. Mas a gente tem que acertar, não. Vocês têm que acertar. Meu Deus. Calma. Vocês não têm outra opção a não ser acertar. Se vocês errarem, os pontos vão pro time do Thierry. Você só pode acertar. Pera aí, não. Não, Igor. Calma, desculpa. Ele não falou pro nós. Tá. Ele não falou pro nós. Amigo, calma. Fala aí sim. O Igor tá tão imbuído com o BBB, porque ali... Cala aí, ele já saiu falando, amigo. Olha pra mim. Vocês acham que não... Não, é quarto também. Não, é quarto também. Não, vai sim. É quarto também? É. Banheiro. É banheiro. Banheiro, banheiro, banheiro. Tá lá, penteando cabelo, fazendo a barbola. É banho também. Banheiro, banho. Banheiro. Banheiro, banheiro. Banheiro, banheiro. Banheiro, banheiro. Banheiro, não é a mesma coisa? Ai, meu Deus do céu. Vai logo, meu Deus do céu. Nós estamos tendo uma cinta. Nossa, mano. Atenção. A gente não sabe perder. Se vocês acertarem... A gente não precisa perder nada. Vocês vão pra chance dos 30 mil reais. Se vocês acertarem. Se vocês errarem, Thierry, família, já comemorem, porque vocês vão direto pra chance dos 30 mil reais. Valendo o jogo. Banheiro é a resposta. Tienes ou não tienes? Não! Eles estavam com o jogo na mão. Eles podiam ter fechado. Mas foi o time do Thierry que fechou. Vocês vão pra chance dos 30 mil reais. Pode me comemorar aqui na frente. Vem aqui na frente. 484 pontos. Tá louco. E bota a dança. Bora, galera! Vamos pra chance dos 30. Lá eles, 70 mil reais. Já vai pensando. Você vai ter que levar alguém com você. Tem que ser alguém que tenha raciocínio rápido, porque vai ter tempo pra responder. Geninho, abre o número 3, por favor. Quarto do líder. O Ícaro foi embora. O Ícaro foi embora. Porque eu falei pra eles, mano. Eu falei. Eu falei, quarto do líder. Quarto do líder. É o quarto do líder. E eles, não. Quarto é quarto. Vai amanhã. Não. Gente horrível. Thierry, decidiu? Não, não. Eu errei todas as outras. Quem vai com você? A Carla, vem aqui os dois, então. Vocês foram incríveis. Pode seguir pra nossa cabininha de ruído. Carlinha, você fica aqui na letra M. Eu vou ficar na sua frente. Thierry já saiu. Thierry já tá lá. Thierry já tá na nossa cabine anti-ruído. Porque ele não pode ouvir nada do que você vai falar. Porque as suas respostas, somadas com as respostas dele, tem que dar 200 pontos. Tá bom. Certo? Tá. Eu acho que você tá muito tensa. Tá parecendo demais. Eu gosto de jogar, eu fico assim. Mas sabe o que ajuda as pessoas nessa hora de tensão? Uma coisa que traz um pouco de paz. Sabe o que que é? Luzes! Ai. Olha, nada como uma balança. Você vai só puxando aqui, a pessoa sabe potencializar as luzes. Você tá preparado? Agora é sério, hein? Relógio na tela. Fale algo que você tem sempre do lado da cama. É cabeceira. Boa. Cite uma língua estrangeira que se aprende na escola. Inglês. Boa. Diga um instrumento da banda Lúcio Mauro e Filhos. Guitarra. Boa. Cite uma cidade turística do Brasil. Fernanda de Noronha. Boa. Fale algo que as crianças guardam no estojo. Canetinha. Declame a sua letra preferida do El-Tchan. Segura o Tchan, marro o Tchan, segura o Tchan. Essa última foi só pra ver qual que vinha primeiro na sua cabeça. Já tinha acabado todas as perguntas, ainda tinha o tempo. Mas o compadre Washington vai ficar feliz. E foi rapidinho, né? Tchan, 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 tchan. De olho no telão que a gente vai ver suas respostas. A primeira pergunta, eu pedi pra você falar alguma coisa que você tem sempre ao lado da cama. Você respondeu. Cabeceira. Um móvel de cabeceira. Todo mundo tem um móvelzinho ali, né? Pra apoiar as coisas, né? Não tem? Tem. É uma boa resposta. Quantos brasileiros responderam móvel de cabeceira? Eita! Caramba, eu achei que ia ter mais. Não teve, não. Não foi uma boa resposta. Vamos pra próxima. A próxima eu acho que você vai brilhar. Eu pedi pra você falar qual língua estrangeira, uma língua estrangeira que se aprende na escola. Você respondeu. É a melhor resposta, Icaro? Com certeza. É a primeira que vem, não é? Eu acho que você vai brilhar nessa. Vai compensar a cabeceira. Quantos brasileiros responderam em inglês? Olha ela, Brasil! Já meteu um 37 ali e somou 40. Você e Thierry tem que somar 200. Ou seja, se você chegar em 100 pontos, já fez sua parte. Eu pedi pra você falar um instrumento da banda Lúcio Mauro e Filhos, que obviamente tem ali uma jogadinha, porque poderia ser qualquer banda, porque a banda Lúcio Mauro e Filhos tem praticamente todos os instrumentos, é uma banda completa. Você respondeu. Guitarra. É o primeiro instrumento que vem à cabeça, Icaro? Eu até soprei aqui, eu falei violão. Mas guitarra e violão tá ali, né, mano? Guitarra, bateria, né? Vamos ver quantos brasileiros responderam guitarra. 21. Foi muito bem. Guitarra de Tuca Alves, da banda Lúcio Mauro e Filhos. Aí eu pedi pra você citar uma cidade turística do Brasil. Você citou Fernando de Noronha. Icaro, você acha que vai bem? Acho médio, amigo. Médio, né? Médio pra baixo, é. Porque você acha que os brasileiros não falariam de bate-pronto, Fernando de Noronha? É, porque eu acho que de bate-pronto é Rio de Janeiro. É. Salvador. É Salvador. Eu e o Igarista tá na mesma batida. Eu também iria por aí. O que vocês acham, plateia? Vai dar bom? Estão divididos, estão divididos. Quantos brasileiros responderam Fernando de Noronha? Ui! Vamos pra última. Foi muito. A última vai dar bom. Eu pedi pra você falar alguma coisa que as crianças guardam no estojo. Você respondeu? Canetinha. É uma boa resposta, Icaro? Eu acho que a primeira é lápis, caneta, régua. Borracha. Canetinha, borracha. Mas canetinha... A cara dela faz essa cara de louco, como que é? Meio ali no Fernando de Noronha. Quantos brasileiros responderam canetinha? Onze. Onzão. Você não tá sozinha, Carla. Tem onze brasileiros que também pensam na canetinha. Tem três brasileiros que pensam na cabeceira. Você tá aí num grupo. Você tá pertencendo aí a uma comunidade. Mas você somou 80 pontos. Muito obrigado. Pode voltar ali pro seu lugar. O Thierry vai ser melhor. O Thierry vai ter que salvar. Onde está Thierry? Thierry, onde estás? Salve. Como é que foi a sua estadia na nossa cabine anti-ruído? Foi demais, foi demais. Fica aqui, ó. Na letra M. Aqui, por favor. Preste muita atenção, Thierry. Carla já fez a sua parte. E agora chegou a sua vez. Você vai ter 30 segundos pra responder as cinco perguntas. Você tem um pouco mais de tempo, porque você não pode dar as mesmas respostas que a Carla. Se você der a mesma resposta, eu vou pedir pra você mudar. Tá bom. Ok? Fechado. Você tá preparado? A gente nunca tá preparado 100%, né? Mas... Mas vai, né? Vamos lá. É três. É dois. É um. Luzes! Olha... Parei numa pose, você viu só? Tem que... Relógio na tela. Fale algo que você sempre tem ao lado da cama. Celular. Boa! Cite uma língua estrangeira que se aprende na escola. Inglês. Outra. Espanhol. Boa! Diga um instrumento da banda Lúcio Mauro e Filhos. Guitarra. Outro. Violão. Boa! Cite uma cidade turística do Brasil. Rio de Janeiro. Boa, garoto. Fale algo que as crianças guardam no estojo. Lápis. 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 Declame a sua música preferida do El-Chan. Pó que nasce torto, nunca se vi. Tá me enganando aqui. É que é a mãe. Pega na cabeça. Não me enganando. Ai! Sou baiano, pô. Tem que ter isso também. Adanzinha. Essa última não tava valendo, tá? Achei que tava. É, você acabou muito rápido. Sobrou tempo ali, eu joguei uma só pra ver qual que vinha. Achei que tava. Muito bem. Agora é a hora da verdade, hein? De olho no telão. Olha o que a Carla fez! Foi, hein? Mais ou menos. Ela tinha que ter pelo menos chegado a 100, né? É. Porque vocês tem que somar 200, ela tinha que ter feito a metadinha. Mas o que derrubou ela ali foi a cabeceira em Fernando de Noronha, enquanto ela estava desenhando com a canetinha. Foi ali que derrubou. Só isso, só isso tudo. Só isso tudo. Eu pedi pra você falar alguma coisa que tem sempre ao lado da cama. Você respondeu. Celular. É muito boa a resposta, né, gente? Levanta a mão quem dorme com o celular ali do lado da cama. Todo mundo. Quantos brasileiros responderam celular? Olha o T.E.R. Chegou. 28, passou de 100 já. Foi bem, foi bem demais. Pedi pra você falar uma língua estrangeira que você aprende na escola. Você falou inglês, mas a Carla já tinha respondido. Onde ela realmente brilhou, e aí você respondeu espanhol. Boa resposta, Icaro. Boa. É a segunda melhor. Segunda melhor. É, boa. Será? Quantos brasileiros responderam espanhol? Olha lá, 26. Tá indo bem, hein? Eu pedi pra você falar um instrumento da banda Lúcio Mauro e Filhos. Você tinha falado guitarra, mas Carla já tinha brilhado com a resposta guitarra, e aí você mandou violão. Então vamos ver quantos brasileiros responderam violão. É. Mais ou menos, mas calma, tá bem pra caramba ainda, ainda tá muito bem. Porque essa próxima... Essa próxima... Essa você brilhou. É. Brilhou. Eu pedi pra você falar uma cidade turística do Brasil, você respondeu, que é o que a gente tinha falado quando tava vendo as respostas da Carla. Sim, pra mim é o melhor. Rio de Janeiro. Tá com 150 ali, é o 149. Vamos ver se continua lindo na cabeça dos brasileiros. Quantos brasileiros responderam Rio de Janeiro? Olha lá, Brasil! Agora chegou perto. Agora vem cá, família do lado. do Thierry, time Ícaro Silva, venham todos pra cá. Vem Igor, vem Mamundi, vem Kiba. Todo mundo junto. Porque aqui no Caldeirão é assim. Se é pra comemorar, a gente comemora junto. Se é pra chorar, a gente chora junto. Todos de frente pro telão, que a gente vai ver a resposta aqui agora. Calma, vamos lá. Primeiro vamos ver a resposta. Primeiro junto tá todo mundo aqui. Todos de olho no telão. Se aparecer 18 ali, vocês comemoram. Se aparecer menos, a gente chora junto. Tá bom? Tá valendo 30 mil reais. A pergunta era pra você falar alguma coisa que as crianças guardam no estojo. Você respondeu? Lápis. Lápis. Ai, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, eu tô nervoso porque pode e não dá. Não vou pensar nisso. Eu vou pensar no seguinte. Plateia, mão pra cima. Todo mundo, mão pra cima. Bota energia boa aqui. Vai dar mais de 18. Quantos brasileiros responderam Lápis? Não acredito. 32. Eles arrebentaram. Vamos ganhar 30 mil reais. Todo mundo abraçado, comemorando. E é o seguinte, senhoras e senhores. Hoje é uma edição especial do Caldeirão. Porque agora você vai assistir a final do Campeonato Mundial de Clubes. Sábado que vem, a gente tá de volta com o nosso pacto de loucura e diversão. Eu conto com você. Desejo tudo de melhor pra você e sua família. Que Nossa Senhora te cubra com o seu manto sagrado. Muito obrigado, mãezinha. Mais um. Semana que vem a gente tá de volta. E eu conto com você. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.